Estamos na segunda-feira, iniciando essa primeira semana do mês de abril. Eu tenho quase todas as segundas-feiras feito um vídeo para falar um pouquinho dos assuntos da semana, do que se passa no Congresso, mas também o que nós estamos vivenciando aí nos movimentos sociais, nas lutas que nós estamos fazendo. E achei melhor a gente fazer um ao vivo, para ir conversando com o pessoal, retomando aqui o canal do YouTube, conversando com vocês, trocando uma ideia. Então, queria saudar a todos que estão entrando, agradecer a presença de vocês, convidar o pessoal para acompanhar o canal, embora não tenha feito muito ao vivo no YouTube, a gente tem sempre postado os vídeos, colocado os assuntos que são de interesses aí da política e da nossa militância. Então, saudar a todos vocês, obrigada por vocês estarem com a gente aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre essa semana, tanto do ponto de vista das lutas aqui no Congresso Nacional, e também dos desafios que a gente tem. E, claro, quero começar por um assunto que acho que é do interesse da maioria do povo brasileiro, que é a questão da renda emergencial. Amanhã começa a ser paga a renda emergencial, que foi mandada ao Congresso e aprovada, proposta por Jair Bolsonaro. Vocês sabem que é uma renda muito inferior àquela que nós aprovamos no início da pandemia, que era de 600 reais, foram cinco parcelas, depois tivemos mais três parcelas de 300 reais, acabaram as parcelas em dezembro, e o povo brasileiro ficou janeiro, fevereiro e março sem receber nada. Amanhã o governo começa a pagar, que é uma média de 250 reais por família, mas restrito, primeiro, a 150 reais por pessoa, que viva sozinho, e a 375 reais que chega no máximo para a mãe que cria sozinha os seus filhos. É óbvio que diante dessa pandemia, diante da crise econômica que está agravada, e principalmente diante do preço dos alimentos, da inflação dos alimentos, essa renda vai ser muito insuficiente para o povo enfrentar a situação. Vocês viram matérias que saíram na imprensa esse final de semana e hoje, dando conta que nós já temos 19 milhões de pessoas que passam fome, estado de fome, e temos uma grande parcela da população que está tendo restrição alimentar. Comendo menos vezes por dia, comprando menos alimento, ou seja, para poder sobreviver. Então, a nossa luta aqui no Congresso, essa semana, vai ser para pautar o projeto que recupera os 600 reais como renda emergencial. Não é fácil, a base do governo está muito coesa, muito firme em defender a proposta do governo, que é essa renda rebaixada que eles deram, uma renda menor, infelizmente, mas nós precisamos muito do apoio, da força de todo mundo que está acompanhando essa situação. Uma pressão mesmo nos deputados, uma pressão no Congresso Nacional, que em pandemia não tem se reunido. Alguns poucos têm ido à casa, de vez em quando têm ido lá, mas a maioria está fazendo a sua atuação parlamentar por plataformas, como nós fazemos aqui, essa live, e isso dificulta muito as nossas articulações e a nossa pressão entre os próprios colegas, porque as pessoas entram lá, nem falam, votam o que o governo quer e saem. Então, recuperar a renda de 600 reais é para nós uma meta das mais importantes e é o foco que a gente tem que fazer nessa semana que começam a pagar o auxílio emergencial que o governo propôs. E é importante dizer que nem todo mundo vai receber essa semana, viu, gente? Como eles fazem pelo calendário do aniversário, tem gente que vai receber apenas no final de abril. Então, muita gente vai ficar quatro meses sem renda. O que as pessoas estão fazendo? Estão indo à rua, se virar, tentar ganhar um dinheiro, tentar ter recursos para poder dar de comer à família, para poder sobreviver. E é óbvio que com a crise da pandemia que nós temos, o vírus espalhado por todo o Brasil, né, porque nada foi feito para conter isso, nós vamos ter uma situação pior na área de saúde. Mais gente infectada, mais gente com problema, mais gente precisando de hospital, mais gente precisando de UTI, de oxigênio. E vocês sabem que a situação está muito difícil. Muita gente morrendo sem atendimento. Então, nos preocupa muito essa situação. Por isso, essa semana é importante que os nossos trabalhos de rede, os nossos trabalhos de ação, das entidades sociais, do nosso partido PT, da nossa militância, né, de todos aqueles que estão nesse enfrentamento à crise, possam ter esse foco, de dizer que o que está sendo pago de auxílio emergencial não dá para que as pessoas possam sobreviver. Então, isso para nós é fundamental, para que o povo possa realmente sair da crise. E junto com isso, eu quero pedir de novo ao nosso pessoal, a nossa militância do Partido dos Trabalhadores, para entrar na campanha PT Solidário. A campanha que nós lançamos na semana passada, para que os militantes, os dirigentes do partido, enfim, todos aqueles que estão filiados, filiadas, possam colaborar com doação de gênero alimentício, com outros gêneros que são de necessidade das pessoas, para a gente fazer as doações. A gente pode ajudar, sim. É um momento de crise, um momento de dor das pessoas, do povo brasileiro. E eu acho que esse partido, que é um partido tão firme, tão aguerrido na luta, que tem uma militância tão guerreira, tenho certeza que vai ser solidário, que vai ajudar o povo brasileiro. Então, procure a sede do PT para levar o seu donativo, procure os nossos dirigentes, a nossa militância se organiza, para que no dia 17 a gente possa entregar esses donativos, entregar essas doações que a gente vai arrecadar, entre nós, militantes do PT, para uma entidade, para uma comunidade, aonde o nosso pessoal atua, para levar a solidariedade ao povo num momento de tanta dor. A outra luta, claro, continua a ser vacina. Nós estamos numa escassez de vacina. Aliás, escassez no mundo. Vocês viram o Papa Francisco, na sua homilia de Páscoa ontem, pedir para que os países ricos, dividam com os países mais pobres, partilhem a vacina. E realmente a dificuldade está grande. Está grande por conta da escassez, mas sobretudo porque o Brasil não planejou a vacina. Quando podia comprar, ano passado, lá em setembro, em julho, podia encomendar, não encomendamos. Bolsonaro desdenhou da vacina, disse que não precisava. E agora nós não temos vacina suficiente. Estamos correndo atrás. Tomara que se consiga. Aliás, os governadores, os prefeitos estão correndo atrás. Querem comprar vacina. E aí o governo federal, ao invés de ajudar, faz o quê? Dificulta a aprovação pela Anvisa. Então a Anvisa agora não quer aprovar a vacina russa. Está demorando os processos. Isso é muito grave, porque sem vacina nós não vamos salvar a vida, combater o vírus, e também não vamos salvar a economia, porque as pessoas não podem trabalhar, não podem se expor. Então a luta por vacinas, ela continua na ordem do dia e nós temos que falar isso sempre, pedir isso sempre, cobrar isso sempre do governo federal, ou seja, constrangê-los. Por que não fizeram nada antes? Por que não tomaram as medidas de planejamento? Não fizeram isso. E também entrar na campanha que o presidente Lula está entrando e que o Papa Francisco ontem falou. Cobrar dos países ricos, cobrar também do G20, que se reúna e discuta a vacina como um bem da humanidade e que a vacina seja partilhada com todos. Todos os povos merecem, precisam. Então tem que ser um bem colocado a serviço da humanidade. Isso é muito importante em todos os movimentos que a gente fizer para fazer a pressão, para mostrar que isso é essencial para a gente enfrentar essa pandemia. E também, gente, prestar solidariedade ao movimento que os governadores têm feito. Não são todos os governadores, mas tem um grupo aí entre 20 e 21 governadores que têm se reunido permanentemente, soltaram uma carta na semana passada, pedindo e exigindo vacina e a renda emergencial de 600 reais para pressionar o governo, porque o governo federal é o responsável pela gestão desse processo inteiro. Se tivesse feito antes, se fosse responsável, se fosse um presidente que entendesse do seu povo da necessidade de avançar, nós não estaríamos passando por essa dificuldade. Então manifestar solidariedade ao movimento dos governadores é muito importante. Até porque Bolsonaro tem feito uma ação direta para atingir os governadores. Foi junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir que eles tomassem medidas de isolamento social. Tem atacado sistematicamente com a sua base bolsonarista, raivosa, odiosa, os governadores. Basta ver o que aconteceu no estado da Bahia na semana passada, onde uma crise, uma tragédia com um soldado da PM quase virou motivo para incentivar a fazer uma desobediência civil, queriam já que os PMs se amotinassem e foram para cima do governador Rui Costa, assim como vão para cima do governador Camilo, de governadores de outros partidos, tentando exatamente criar um caldo de instabilidade no Brasil. Então isso é muito sério e essa base bolsonarista joga pesado nisso, porque para ele, se tiver instabilidade, é um prato pronto para que Bolsonaro venha com as suas soluções mágicas. de estado de sítio, de intervenção, para que ele concentre os poderes. Agora, um homem que não consegue coordenar um processo para tirar o país da pandemia, imagine com poderes concentrados e atuando de forma violenta. Então essa solidariedade com os governadores é importante. E outro ponto importante em relação à vacina é a ação que estão fazendo aqui na Câmara. Eles querem votar essa semana um projeto de lei que dá direito à iniciativa privada a comprar as vacinas para utilizar onde ela quiser e do jeito que quiser. Ainda se fosse um projeto como nós aprovamos lá atrás, que o Bolsonaro ainda não funcionou, autorizando a iniciativa privada que quer ajudar o país a comprar vacina e a doar para o Plano Nacional de vacinas doar para o SUS para que todos para que essas vacinas possam ser utilizadas por todos pelo calendário seria o correto. Mas não é isso. Eles querem que tenha gente que possa ter acesso à vacina porque tem dinheiro e os demais ficam sem vacina esperando na fila. Nós não podemos aceitar isso. Isso é a privatização do direito das pessoas, a privatização das vacinas, a privatização da saúde pública. E se hoje a gente tem um pouquinho de esperança no combate dessa pandemia no enfrentamento dela é porque nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, com os seus agentes, com os seus enfermeiros, com os seus médicos, com os seus auxiliares de enfermagem que têm se dedicado muito a ajudar a população mesmo numa situação de dificuldade. Falta recursos, faltam leitos, faltam equipamentos, faltam também insumos, oxigênio, tem faltado, tem faltado anestesia para fazer as intubações e o pessoal vai à luta, dá um jeito para se virar e para tentar ajudar as pessoas. Então, essa questão da vacina, do apoio aos governadores e do apoio às medidas que são corretas de enfrentamento à pandemia são essenciais para que a gente possa minorar um pouco essa situação de crise que está tendo no país. Quero agradecer o pessoal que está nos ouvindo aqui, também não sei por que entram bolsonaristas aqui, vocês sabem que eu tenho uma tese, eles entram porque eles querem, devem querer saber um pouco, aprender um pouco, saber como é que se faz um governo sério, porque eles não conseguem defender o governo que está aí, que eles apoiam, que eles apoiaram, que apoiam e que está fazendo acontecer essa tragédia no Brasil, por querer, por querer, porque Bolsonaro faz isso por querer, podia ter feito diferente e não faz, depois de um ano e pouco é que ele está instalando um comitê de gestão de enfrentamento ao Covid e ainda comitê sem os governadores, sem os prefeitos, é dizer, sem cientistas, então não sei que comitê que ele está colocando, com certeza isso não vai dar certo, então, falta de renda, falta de vacina é o que nós temos hoje no país, então nós temos que nos unir a todos aqueles que estão enfrentando essa pauta, estar junto nisso na luta e principalmente na pressão do Congresso Nacional, com os deputados que tem lá, cada estado se organizar para pressionar os deputados a votar uma pauta em favor do povo brasileiro. É claro que nós temos outras pautas terríveis no Congresso, estamos tentando segurar que a questão da privatização, da reforma administrativa, do desmonte do Estado brasileiro, as pautas da política liberal, de acabar com o Estado como um Estado que é provedor de um bem-estar social, indutor da economia, coordenador do processo de desenvolvimento, é isso que eles querem, essa é a cabeça que o mercado tem, nós estamos resistindo aqui e espero que a gente consiga primeiro vencer essa luta da pandemia e depois vamos vencer essas outras pautas. A outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o nosso companheiro Lula, sobre os direitos de Lula. Vocês viram que nós tivemos duas grandes vitórias no Supremo Tribunal Federal, a anulação das sentenças dos processos de Lula que estavam no Paraná, o que lhe devolveu os direitos políticos e também a decisão da segunda turma que torna o Moro um juiz suspeito, ou seja, um juiz que articulou o processo exatamente para condenar Lula sem ter imparcialidade. Sabemos de tudo isso, as mensagens da Operação Spoofing deixam isso de forma clara. Agora, o que que acontece? A PGR fez um recurso pedindo reconsideração do ministro Fachin da decisão que anulou os processos de Curitiba e é muito estranho que o Fux, presidente do STF, tenha marcado isso para o dia 14, para o plenário do Supremo Tribunal Federal avaliar. Ele não poderia ter feito isso, porque pela legislação e pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, esses processos atinentes a Lava Jato em que envolveram o Lula são processos que estão sob a responsabilidade da segunda turma e não há hierarquia entre a primeira, a segunda turma e o pleno, não há recurso do que acontece nas turmas para o pleno. Então, é muito estranho que isso tenha sido marcado. E tem já uma operação de mídia das viúvas e dos viúvos de Sérgio Moro, desse pessoal todo que quer resgatar a Lava Jato e o Sérgio Moro, que não quer que os direitos políticos do Lula fiquem estabelecidos, porque tem também a questão da disputa política e tem aí o povo do Bolsonaro, os bolsonaristas todos, nesse processo, querem que o plenário faça esse julgamento. Isso é ilegal. Os advogados do Lula já peticionaram e estão pedindo à segunda turma que mantém os processos onde é de direito na segunda turma. Então, não tem que ir para o plenário. E esse pessoal que está fazendo a campanha agora está dizendo, inclusive, que o Fachin tem que mudar de posição, pressionando novamente o Supremo, ou seja, atentando contra a democracia. Está por detrás disso, exatamente, a questão dos direitos políticos do Lula. Vocês sabem que com os direitos políticos retomados, destravou-se o que estava impedindo o Lula de potencializar a sua voz, de falar com a nação. Lula não se colocou como candidato, mas foi presidente da República, foi um ótimo presidente da República, todo mundo sabe disso, e falou como presidente da República e tem falado à nação brasileira. Tem falado dos problemas do povo, tem falado do que está acontecendo e tem dado saídas, dado esperança ao povo brasileiro. E é, obviamente, que o temor todo dessa gente é que Lula venha disputar as eleições. Se Lula vai ou não disputar as eleições, minha opinião é que deveria, mas, obviamente, que isso também cabe a uma decisão dele, a uma discussão com o partido, é outra coisa. O que não pode acontecer de novo nesse país é ter uma interdição da vontade popular, ou seja, alguém ser tirado do jogo por um processo que seja um processo contrário ao devido processo legal. Nós conseguimos reestabelecer minimamente o devido processo legal. A justiça começou a resgatar sua credibilidade. Essas decisões tiveram impacto nacional e internacional. Juristas internacionais de renome já diziam isso, que estava errado o processo do Lula, que Lula tinha que ter seus direitos políticos resgatados e que tinha que, se quiserem julgá-lo, submetido ao devido processo legal. Então, é importante nós ficarmos alertas e atentos a isso. E sempre que isso vier à imprensa, sempre que isso vier na boca de pessoas que se dizem, inclusive, tem muita gente que se diz democrata, que está por trás dessa discussão. Nós não podemos aceitar. Não toquem nos direitos de Lula. Não toquem nos direitos de Lula. Disputa política é outra coisa. Se faz na arena da política. Agora, não se pode utilizar de novo mecanismos para impedir o povo brasileiro de exercer o seu voto livremente. Então, é importante nós ficarmos de olho essa semana no que vai acontecer e na outra semana denunciando esse fato. O Supremo Tribunal Federal, pleno do Supremo, não tem prerrogativa, não é legal fazer esse julgamento, acolher o pedido da Procuradoria Geral da República. O Fachin decidiu, ele tinha legitimidade para decidir, fundamentou sua decisão, a segunda turma decidiu pela parcialidade do Moro, é essa a realidade que nós temos. Depois de tanto tempo que nós vimos denunciando essa situação de ilegalidade contra o presidente Lula. Então, vamos ficar atentos que isso é um fato também muito importante e relevante nesse processo todo que nós estamos de combate à pandemia. Ter uma voz firme como a do Lula junto com a oposição, junto com os setores que querem melhorar o país e que querem avançar. É isso, gente, esses temas são os temas relevantes da semana, temos que também observar aí os movimentos todos que nós estamos fazendo na área social, de solidariedade, mas também de denúncia do governo Bolsonaro, temos que atuar muito nas redes sociais, infelizmente nós não temos como ir para as ruas, infelizmente não tem como chamar mobilização, seria irresponsabilidade nossa, como faz Bolsonaro, como faz a sua turma, mas obviamente que a gente tem atos e atitudes que podem sim nesse momento fortalecer essa oposição a Jair Bolsonaro e fortalecer a oposição a essa desconstrução, pois esse governo realmente, gente, não dá. Bolsonaro é a encarnação da crise, enquanto ele estiver sentado na cadeira de presidente da República, nós não vamos conseguir sair dessa encalacrada, portanto ao lado da luta por vacina, da renda emergencial, pelos direitos do presidente Lula serem fixados que estão e a gente não deixar isso reverter, temos também a luta política do fora Bolsonaro, eu acredito que dá tempo sim de um movimento de impeachment para Bolsonaro, para que a gente livre o país dessa situação em que a gente está metido. Então queria contar com vocês, acompanhem a semana, a gente vai falando por aqui ou também pelo plenário da Câmara, vamos passando as informações para a gente não desmobilizar, não desanimar, temos que esperançar, como dizia Paulo Freire, nesses momentos de dificuldade, a gente tem que esperançar o país, esperançar o povo brasileiro e esse é o nosso papel, de esperançar o povo brasileiro, certo? Olha, um grande abraço, agradeço muito vocês estarem aqui acompanhando a gente a falar, acompanhando também o trabalho que nós fazemos, não só o meu, de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, de todo o PT, também da nossa oposição, a gente tem atuado firmemente aqui na Câmara com o PDT, com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, com a Rede, com todos os partidos que têm se colocado contra esse desgoverno, nós somos minoria, mas a gente tem conseguido resistir a muitas pautas, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi impor uma agenda que retirasse da pauta, tanto do plenário da Câmara, como das comissões, aquilo que não fosse em relação à pandemia, medidas que nós temos que tomar para combater a pandemia, para garantir vacina, para garantir renda emergencial, então isso nós temos conseguido fazer, com as nossas obstruções, com a nossa ação aqui dentro, para colocar só temas que sejam atinentes à pandemia, infelizmente os principais deles, que é uma determinação de uma política de vacina e a questão da renda emergencial, ainda não conseguimos, mas nós não estamos desistindo não, e essa semana é muito importante para isso, tá bem? Gente, agradeço muito a participação de vocês aqui e eu espero que toda segunda-feira a gente possa, ao invés de eu ter um vídeo para falar com vocês da semana, a gente gravar aqui para, gravar não, fazer essa live para a gente também fazer a interação, viu? E vamos lá, gente, olha, mandar um abraço aí para vocês que estão nos acompanhando, para o pessoal que está aqui, para o Franklin, para a Ângela, para a Keca, para, enfim, para todo mundo da Vi que está aqui, muito legal, gente, obrigada aí, acompanhem sempre, acompanhem o canal, curtam, não só o meu, mas de muita gente que hoje tem feito a resistência na internet, né? do nosso pessoal, não só os parlamentares, mas também do nosso pessoal militante que faz live, que faz vídeo, acompanhem esses canais, na próxima vez eu vou trazer aqui uma relação de canais que estão junto com a gente na luta para vocês acompanharem e seguirem, tá? Ó, abraço grande para vocês, boa semana e que a gente tenha muita força, fé e determinação para enfrentar isso tudo.